Ser o centro das atenções. Conhecer Milão, Paris, Tóquio e Nova York. Vestir roupas que muitas pessoas nunca usariam na rua. Vestir roupas que todo mundo vai usar na rua no dia seguinte. Mudar o cabelo toda semana. Estar na capa de várias revistas. Você está pronta para tudo isso? Vem aí o Garota Verão 2013.